Nossa vida é uma grande correria, não é? Parece que estamos sempre a mil por hora. E esse dia a dia corrido pode fazer a criança ficar mais agitada e ansiosa, sem pensar direito sobre o que ela faz e como se sente. Por isso, diminuir o ritmo é essencial para o desenvolvimento da criança. Que tal fazer uma brincadeira para ajudar a criança a desacelerar, observar o que está ao seu redor e como se sente? Vamos fazer de conta que somos uma tartaruga? A tartaruga se move bem, bem devagar. Vamos andar bem devagar? Agora vamos mexer nossos braços bem lentamente e esticar o nosso pescoço. Vamos olhar ao redor, virando o pescoço com cuidado, bem lentamente. Faça mais movimentos com a criança de maneira bem lenta. Ao final, pergunte o que ela sentiu quando se mexia devagar. Se o coração estava batendo rápido e como ela se sentiu. Essa é a parte mais importante da brincadeira, tá certo? Escute o que a criança tem a dizer. Tchau, tchau.